Maravilhosa graça, Seu infinito amor Tomou o meu lugar, a minha cruz pegou Sua vida entregou, para me resgatar Pra sempre eu canto, o que fizeste a mim E traz a paz, para o meu caos E faz do órfão, o filho seu É o rei da glória, o rei dos reis Jesus Quem é o rei, sobre as nações Sua justiça, é como o sol O rei da glória, o rei dos reis Jesus Maravilhosa graça, Seu infinito amor Tomou o meu lugar, a minha cruz levou Sua vida entregou, para me resgatar Oh, pra sempre eu canto, o que fizeste a mim Digno é o Cordeiro Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno, digno, digno é Maravilhosa graça, Seu infinito amor Tomou o meu lugar, a minha cruz levou Sua vida entregou, para me resgatar Oh, pra sempre eu canto, o que fizeste a mim Oh, pra sempre eu canto, o que fizeste a mim Oh, pra sempre eu canto, o que fizeste a mim Música Música Música